Tem um problema lá no consultório, mas daqui a pouco está chegando. Os ex-vereadores Noca, Marcos, que estão aqui. Falar, Marcos, da presença física de vocês, mas que a gente tem aí no nosso grupo outros ex-vereadores de muita história, de muito serviço prestado no município também. Dona Santa, Juarez, Paulo de João de Zeca, vários outros. Acho que é bom até nem dizer o nome para a gente não correr o risco e esquecer algum. Mas assim, nós tivemos há poucos dias atrás um outro momento de reunião aqui onde a gente convidou toda a militância para a gente dizer, vamos partir em caminhada e de lá para cá a gente procurou dar uma organizada em algumas coisas e a gente está aqui hoje justamente para fazer a formação do nosso exército. Por que a formação? Tivemos uma conversa com o João, com algumas lideranças, onde a gente fala que o exército não tem que ir para a batalha sem armamento. Ele não tem que ir sem preparo. E nós estamos aqui hoje para dar essa formação para vocês, para dar as armas da conquista do voto para aqueles que a gente está pleiteando hoje. E aqui eu falo justamente nessa questão dos nossos candidatos, porque dos meninos, a gente tem Dedé, Pindelano, Marcos, isso aí é uma questão do deputado federal diferente do nosso. A gente sabe que nós tínhamos um apoio passado a Fernandinho, mas assim como foi dito aqui já, o nosso maior objetivo é o povo e é justamente nesse objetivo que a gente hoje executa emendas do deputado Fernando Filho aqui no município de Petrolândia. Estamos aí tirando as armas que ele enviou anteriormente para o município, antes da chegada de Coutinho. E a gente está executando, tem trator vindo aí, vamos mandar buscar, vamos mandar buscar, Dedé. A gente arruma o carro, vai mandar buscar, porque é para o povo, o trator não vem para mim, não vem para você. Então a gente precisa muito da ajuda e dessas parcerias, mas reafirmamos o compromisso com os nossos candidatos, reforçamos o nome dos nossos candidatos, são eles que nos dão a força, são eles que estão nos dando munição para a gente levar o município para frente, são eles que estão trabalhando pelo povo de Petrolândia, ainda que distante, ainda que não estejam aqui nas festas, ainda que não estejam aqui todos os meses de um ano, mas a gente está com certeza levando os trabalhos, as dificuldades, os problemas de Petrolândia para lá, para que seja resolvido, onde tem condição de resolver já que a gente está aqui não pode. Então a gente vai ter um momento hoje de formação dessa militância, reafirmar o compromisso com o nosso governador Paulo Câmara, aqui a gente é sim, Paulo Câmara, pode querer, pode não querer, quem quiser aí por fora tentar até nos derrubar, pode tentar nos quebrar, pode até brincar, mas quebrar não quebra não. A gente está aqui unido, mais forte do que nunca, certo? Em torno de um único nome para governador, que é o governador Paulo Câmara, que está levando esse Estado a ser citado, inclusive, pelos jornais de maior circulação no nosso país, como recentemente publicou a Folha de São Paulo, Pernambuco como um dos cinco melhores Estados do país em termos de controle, em termos de ter a sua regularidade diante dessa crise que o país atravessa. Nós estamos entre os cinco Estados mais bem governados do país e não é brincadeira. Então não é momento de exigir um aparelho que não foi levantado, é momento de agradecer pelo pulso do governador, de ter conduzido e de conduzir até este momento, de forma firme os destinos do nosso Estado, que ainda continuam nos trilhos, diferente de alguns outros Estados, que são muito mais ricos do que Pernambuco, que não estão conseguindo, infelizmente. A gente vê aí a força nacional tendo que tomar conta de Estados, a gente vê presídios em constantes conflitos, a gente vê a saúde, um caos instalado em vários Estados, onde não se consegue acesso a praticamente nada. Pernambuco, com toda dificuldade, o governador está mantendo firme, e nós precisamos levar o nome dele, e a gente sabe que é fácil a caminhada, não é fácil a caminhada, ele está no poder. Chegou no poder, já perde valor, porque o povo acha que se o copo que estava aqui não chegou atrás, e é porque o governador não presta, e ninguém procura saber as dificuldades que se atravessam. nós precisamos sair, inclusive, para dizer ao nosso povo, olha povo, acorda, a crise existe, vamos ajudar, vamos fazer a sua parte, vamos fazer a parte sim, a gente tem muita gente aqui na nossa cidade que pode fazer a sua parte num momento de crise. A gente não tem que esperar só o dever do município ser cumprido, mas cumprir o seu também. Só assim a gente pode chegar mais longe. Cumprir, inclusive, o dever, que é o direito, de praticar o voto no dia da eleição. Por que não votar? Está desiludido e aí vai jogar a toalha mesmo? Vai bater no tatame e pedir para parar a luta? É isso que se quer? Você já pensou se todos os políticos agora caíssem, saíssem em retirada e deixassem o Brasil a mercedo nada? Quem comanda? Você já pensou se na sua casa se instala uma crise, sai o marido, sai a mulher, vão deixar os filhos à toa? Não é hora de abrir mão do voto. É hora de pensar. É hora de trabalhar esse voto. É hora de arriscar. Mais uma vez lá na urna, e avaliar direito em o que é que você está colocando lá. Então vamos avaliar os candidatos. Nós estamos aqui para mostrar o que foi feito. Por que fazer um curso? Por que fazer uma formação? Porque a gente tem serviço mostrado dos deputados. Nós temos serviço prestado aqui também do nosso governador. Nós temos muita coisa para mostrar ao povo, porque nem todo mundo quer ver. Vamos tirar a venda dos olhos dessas pessoas. Vamos mostrar tudo o que foi feito. Vamos mostrar tudo o que está por ser feito. Vamos mostrar que a dificuldade que está existindo, a gente vai superá-la com unidade. Nós vamos superar com muita garra, vamos superar com muita força. E vamos superar com a força de vocês também, porque independente de estarem com emprego ou não, nós temos pessoas efetivas, nós temos pessoas que estão desempregadas e acreditam nessa causa. E não acreditam nessa causa só porque está na esperança de um dia conseguir algo. Porque é ver que aqui está sendo feito um trabalho sério. Aqui não existe ninguém que está querendo somente aparecer em Palangra. E é por isso que eu convoco todos vocês. Somos nós todos que vamos ter que aparecer. Somos nós todos que vamos trair com a cara na rua. Somos nós todos que vamos trabalhar com a conscientização dessas pessoas agora, para enxergar o que é de melhor para o nosso município nesse momento. Eu disse, já convido você para fazer parte aqui da mesa. Então, precisamos nos unir mais do que nunca em torno disso. E eu sei que nós vamos conseguir. Eu sei que quem está aqui já passou nem que seja necessidade de ter uma batatinha a mais para fazer uma comida ou um papel a mais para imprimir uma atividade. que sabe do que está acontecendo dentro dessa prefeitura. Então, é com essa sabedoria que vocês têm. É com essa consciência. É com a força de vontade de fazer permanecer do que está a melhor a situação do nosso município que a gente conta com a contribuição de todos vocês. Vamos formar o exército aqui. Vocês vão formar o exército em casa. Vocês vão formar o exército na rua de vocês. com os parentes, com os amigos, nas comunidades. Vamos para a rua. Vamos começar o nosso trabalho. E vamos mostrar, sim, que os nossos candidatos têm grandes feitos. Têm muito ainda por fazer. E que nós estamos aqui prontos. Eu estou pronta. Os vereadores estão prontos para encarar essa batalha, para ir atrás de cada candidato apoiado e cobrar, e pedir, e trazer para o povo de Petrolândia. Então, eu queria aqui para vocês deixar um grande abraço nessa manhã. Agradecer a todos que saíram de suas casas para vir aqui para estar se preparando junto com a gente. Teremos agora o momento principal onde a gente vai poder mostrar, de fato, como é a nossa caminhada com os nossos deputados, ao bairro feitosa, ao buscozinho, com o nosso governador, para que a gente possa, de fato, ter a munição, ter as armas que a gente precisa para não chegar batendo na porta de ninguém com promessa e nem enganando a ser o ninguém, mostrando o que, de fato, foi feito e o compromisso que existe com esses políticos que a gente está abraçando a causa. Eu agradeço a vocês, me despeço. A gente tem outras caminhadas aí pela frente ainda no dia de hoje, mas a turma vai estar aqui e nós queremos adiantar que o trabalho se inicia na segunda-feira. A coordenação vai estar passando para todo mundo como é que vai estar funcionando esse trabalho, que nessa campanha vai ser um pouco diferente das outras campanhas. E aí, no decorrer dessa discussão, vocês vão ter propriedade de todos esses detalhes. Muito obrigada a vocês e até a nossa próxima batalha.